Salve, moçada! Tudo bem com você? Você que prestou o Enem, que se desesperou, você que fez inscrição no Enem, mas não foi, né? Tivemos aí 51% de abstenção. Cara, é um número absurdo, né? Eu já havia falado que esse ia ser o Enem mais desonesto da história do Brasil, e foi, né? Mais desigual. E aí eu vim aqui, apareci pra poder falar pra você sobre a proposta de redação do Enem. Eu vou publicar este vídeo em dois lugares. No meu canal principal e no canal do Instituto de Redação e Atualidades, que é pra todo mundo poder encontrar aqui. Eu vou falar sobre o que você não deveria ter feito na redação do Enem, tá? E, na verdade, eu só resolvi gravar esse vídeo porque eu vi muita gente falando, falando que errou o tema, que escreveu abobrinha, que ficou desesperado quando viu o tema, tá? Então, vamos lá. O tema era esse aqui, ó. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Beleza? Então, era pra você ter escrito uma redação sobre esse assunto. Pablo, esse era um assunto difícil de escrever? Não. Não era, tá? Não era. Pablo, então, era pra eu escrever sobre depressão? Era pra eu escrever sobre síndrome de burnout? Era pra eu escrever sobre ansiedade? Não. Ué? Mas eu escrevi sobre isso. Então, você não lê o tema, né? Não lê o tema! A maior parte da galera lê e não consegue compreender o que lê. Cara, isso é o que me deixa desesperado. Nós temos aí uma geração que lê o que está escrito, mas não entende o que está escrito. Por causa de uma palavra. Então, vamos lá. A maior parte da galera não sabia o que significava estigma. Tá? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Você poderia traduzir a expressão estigma como alguma coisa do tipo o preconceito, a marca social, tá? O rótulo que se coloca na pessoa. Poderia ter traduzido dessa forma. Estigma é uma coisa negativa, tá? Então, era para você ter escrito uma redação sobre o fato de que as pessoas portadoras de doenças mentais sofrem um estigma na sociedade brasileira, tá? E era para você ter falado sobre esse assunto. Beleza? Era para você ter falado sobre esse assunto. O que foi que muita gente fez na hora de escrever sua redação? Citou a frase do filme do Coringa? Né? Colocou lá. A pior parte de se ter uma doença mental é que a sociedade espera que você se comporte como se não tivesse. Essa deve ter sido a frase mais citada. Os corretores vão cansar de ler essa frase. Por quê? Porque provavelmente o que estava na cabeça da galera, mais fresco, né? E pensou, vou falar sobre o Coringa. Né? Tá. Então, vamos lá. O que você não deveria ter feito? Você não deveria ter escrito uma redação falando sobre como a sociedade provoca depressão nas pessoas, sobre como essas doenças são comuns e isso é culpa da sociedade. Não deveria ter escrito uma redação sobre como você poderia fazer para fugir das doenças mentais ou tratar as doenças mentais. Você tinha que escrever uma redação falando sobre como a sociedade vê a pessoa doente mental. O estigma que é ser considerado um doente mental. Você quer ver um exemplo? Olha só um exemplo. Tá lá o Carlão, o cara que edita os vídeos aqui, tá? Tá lá o Carlão, beleza. Aí o Carlão, sem querer, pôs, sei lá, uma piroca voadora aqui no vídeo, certo? E não me avisou. Aí eu vou chamar o Carlão e falar assim, Ô Carlão, mas você é retardado mesmo, né? Quando eu utilizo essa expressão, eu estou estigmatizando uma doença mental que acabou criando a imagem social do, entre aspas, retardado. Vou dar um outro exemplo aí pra você. Certa vez, minha mãe, meu pai, eu e uma outra pessoa, acho que era uma vizinha, estávamos conversando, falando sobre um assunto qualquer, e a minha mãe estava tentando dizer que o filho de alguém, da dona, sei lá, tinha uma doença, né? Que provocava nele certo atraso, não sei o quê, não sei o quê. E meu pai sentava lá no sofá. Meu pai é uma pessoa ótima, cara, ótima. Mas você vai perceber na fala do meu pai, toda a conformação da sociedade. Então estava lá meu pai sentado no sofá, e minha mãe dizendo ali, é, o filho da dona fulana, tem aquela doença ali que dá um atraso nele. Como é que é o nome mesmo? Meu pai falou mongoloide, entendeu? Essa expressão é uma expressão que traduz o estigma do indivíduo com doença mental. Quando você fala hospício, né? Ou você fala hospital de louco. Você está reforçando o estigma social da doença mental. Você poderia ter citado livros lá. Por exemplo, o livro Holocausto Brasileiro, que fala sobre a situação dos sanatórios no Brasil. Você poderia ter citado, olha só que loucura, cara. O livro do Lima Barreto, tá? O Cemitério dos Vivos. O Lima Barreto foi um escritor brasileiro que foi internado duas vezes em um manicômio porque ele era alcoólatra, certo? E isso era considerado à época uma doença mental. Ele narra como foi o período dele dentro do manicômio. Ele fala sobre a expressão cataloco, tá? Que era uma expressão muito usada no Brasil. E isso tem a ver com o estigma da pessoa que tem, que é portadora de uma doença mental. Se você quisesse falar, por exemplo, sobre depressão, você não tinha que falar assim, ah, a sociedade está causando depressão no indivíduo. Porque não é pra você falar sobre isso. Não é pra você falar sobre como as pessoas querem tratar a depressão da seguinte forma. Depressão pra mim, isso é frescura. Isso é falta de uma inchada pra pegar. Pessoa não tem depressão. Porque eu, eu na minha época, eu não podia ter depressão. Eu na minha época, tava lá, se eu tivesse deprimido, meu pai vinha já me dar um tapa no meio da cara e falar, opiá, vai trabalhar. Entendeu? Isso é o estigma social sobre pessoas com depressão. Depressão é uma doença. Tem registro, tá? Tem na certificação ali como doença. E é uma doença que tem que ser tratada de forma séria. Então, esse tipo de comentário sem fundamento é o que traduz o estigma associado a doenças mentais. Então, era pra você ter escrito uma redação sobre isso. Falar sobre como a sociedade civil deve encarar o problema. Sobre como os programas de conscientização relacionados à doença mental devem ser apresentados. Sobre como essas iniciativas devem recrudecer. Era pra você ter escrito uma redação sobre isso. Não adianta você só citar uma frase do Machado de Assis que você decorou se você fugiu do tema, se você tangenciou. Certo? Então, era pra ter escrito uma redação sobre isso. Pablo, isso foi um tema muito, vamos dizer assim, isso foi um tema inovador? Foi um tema que ninguém esperava? Foi um tema inusitado? Não. Por quê? Se você acompanhou as publicações de diversos veículos de imprensa dos últimos dez meses pra cá, você teria percebido isso. Tá? Percebido. Inclusive, quando se começou uma discussão sobre o capacitismo no Brasil, e aqui eu preciso fazer, eu preciso mencionar a página, né? Uma das primeiras páginas da internet que chegou a mencionar uma discussão necessária sobre capacitismo e linguagem capacitista foi aquela página Quebrando o Tabu. E aí, as pessoas começaram a prestar um pouco de atenção ao tema. Então, você conseguia perceber se você tivesse feito uma pesquisa justamente utilizando os termos estigma e doença mental, você verá como a imprensa internacional, principalmente dos falantes de língua espanhola, já estava falando sobre isso, já estava tratando desse assunto. Tá? É muito importante você considerar que não era um assunto novo. Ele já vinha sendo debatido dentro da sociedade. Beleza? Então, você conseguiria desenvolver um bom texto se você fugisse do erro de interpretação do tema e fugisse do senso comum. Beleza? Você escreveu sobre quê? O que foi que você utilizou como estratégia aí na sua escrita? Se você não prestou o Enem, chame um amigo que prestou, peça para ele assistir ao vídeo e deixar o comentário aí. Ah, não esqueça, faça a descrição na página e até o nosso próximo vídeo. Força, guerreiro!